Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... Pronto! Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e adivinha quem sou eu? E eu? Alguém sabe quem sou eu? Eu não sei quem eu sou. É o Zé Colmeia? Não, o Fabiano Neto é esse e eu sou esse. Sim, mas quem são esses? Quem? Eu não sei. Vocês conhecem esses ursos? Urso cabeludo? Zé Colmeia? Eu conheço. Catatau? Eu conheço. Se você conhece, diz quem são, que eu normalmente não sei o nome desses bichos. Eu sei. Quer o que eu diga, gente? Hein, quer que eu diga? Diga, ora. Você que está falando para o pessoal. Eu vou contar para você e você fala. Não, ali ó. Fala para lá, ó. Tá bom. Fred! Pronto, nós decidimos isso aí. Fred? Fred Kruger? Fred Barney? Não, é só isso. É só Fred. É verdade. Joga aí. Joga aí. Bom, nós estamos aqui para jogar alguma coisa que tem a ver com esses ursos. E vocês estão acompanhando aí, eu não sei como é que isso funciona. Eu pedi para reiniciar, mas não aconteceu nada. Vai, gente. Vai, vai. Coisa, vai treco. Olha aí. Ele está andando, só que você está olhando para o céu, é? Que palhado meu morreu. O seu morreu, é? Uhum. Sim. E como é que continua no jogo? Só tem duas pessoas no jogo. No jogo. Você e mais um. É... Porque esse jogo está em mal. Está o quê? Porque esse jogo está em mais coisas. Viu? Opa. 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 Oi, gente. Aqui está para mais um vídeo. Mas só que vocês viram outra parte. Ficou carregando tudo. Meu. Aí depois, quando... É... Aí depois, quando a gente sair desse jogo. A gente trouxe um jogo novo. Depois eu vou tentar aqui jogar, porque eu nem sei entrar nos mapas. Então, eu vou ficar aqui correndo. Ficou um doido assim. Correndo, como se fosse um doido aqui. O cara morreu aqui. Ele morreu? Foi você que morreu? Não. Ó, estou vivo. Ai, amando. Amando meu. Amando meu. Explica para o pessoal o que está acontecendo aí. Ó. Pessoal. Isso daqui está acontecendo. Coisa muito legal. Muito mesmo. Eu estou aqui jogando com o meu personagem. E eu vou ter que virar algum desses animatronics. Ah. Não são ursos. Não são animatronics. É. Mas o que a gente está usando é Fred. E aqui vocês têm que acertar. É com o Fred e tem outro. É. O meu é um Fred também? É. E o seu é Fred também? É. Mas só que tem um Golden. Ah, Golden. Dourado. É Golden Fred o meu. É. Bom, então. Coloque aí em comentários se você acha que Golden Fred vai ganhar ou Fred não Golden. Quem vai ganhar. Quem vai ganhar. Não é ele? Que é o Golden Fred não é isso? É. Golden Fred. As orelhinhas dele aqui. As orelhinhas do Golden Fred. É. Bom, enquanto o Batman Neto está aqui se familiarizando com o jogo que vocês estão vendo aí. Eu estou tentando aqui achar o personagem que eu quero. Ah, você vai se transformar em um personagem desse? É. É. Tem aqui o Mati quebrado, o Boni quebrado e o Fred quebrado. É. Vão logo dando like aí no vídeo. Você sabe que é muito importante fazer isso. Por favor. E se você não está inscrito, se inscreve. A gente quer chegar a muitos inscritos. A gente quer chegar a mais que isso do que todos os youtubers. Por favor. É. Mas é bom. Quem sabe, né? O importante é que a gente consiga alguns inscritos o suficiente para a gente se manter aqui com o canal. E você que está apoiando a gente aí assistindo e dando like e se inscrevendo e compartilhando e tal. Continue fazendo isso. Na descrição tem aí nossas redes sociais e o link para os nossos livros. Isso. De comprar e recomendar nossos livros que a gente faz para vocês, certo? Então, não esqueça de fazer isso também. Esperando aqui, eu coloco aqui para cá. Estou usando aqui animatrões que ainda não carregando. O que são esses bonecos? Animatrões, gente. Isso. E qual é o nome deles? Você sabe? Olha, o que eu vou escolher agora é Balloon Boy. Balloon Boy? Ah, esse de roupa. Ah, tá. De roupa. O que é isso? Uma camisa listrada. Ih, você ficou invisível, foi? Que engraçado. Tá bizarro. Tem que carregar. Está engraçado. Mas tem que carregar antes. Ah, tá. Carregar você quer dizer não. Ah, tá. Entendi. Tem que carregar as partes da imagem, né? Olha, tem um ali que só tem uma perna. É assim mesmo? Uhum. Vocês crianças que gostam desse negócio, por que vocês gostam desse negócio afinal? Eu não entendo por que as crianças gostam de uns brinquedos assustadores, que dão gritos. gritos. Mas o Balloon Boy não dá. É, o Balloon Boy fica dando risadinhas. Hahaha. Ele dá assim, ó. Olha aqui a risadinha dele, como é. Cadê? 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 Ah, Left. Cadê? Foi não. Ahn. Já tá dentro do jogo aí, ou é só naquela parte em que você fica com a fantasma? Ah, olha só. Ele agora tá com mais mobilidade. Esse é o Balloon Boy. Baloon Boy. Você é o Balloon Boy. Tá segurando um pirulitão. Não, esse é um balão. Parece um pirulitão. Não parece um pirulitão, gente? E não um balão? Tá com som. Eu sei que tá com som. Tenta aqui assim, deixa eu ver. Laugh. E aqui, perform. Não, não é isso não. Ah, olha. Eu apertei perform. E ele tá mexendo os braços pra um lado e pro outro. Perform é representável, gente. É atuando. Ahn. Ahn. Ele morreu ou foi? Ele sentou com o gol em frente. Ahn. Ele sentou. Olha só. Ih, é pra acontecer o que nesse jogo aí? Você vai pra algum lugar? Você faz alguma coisa? Nossa. Ón. Ón. Aqui em cima tá dizendo. Chef, please report to the kitchen. Chef, por favor vá à cozinha. The cake is ready. O bolo está pronto. Tem um bolo, é? Ahn. Eu acho que aqui muda de ponto de vídeo, ó. Peraí. O que? Vision. Peraí. Não, é ele olhando, né? É. Não aconteceu nada. Ón. Eu também posso olhar as câmeras do jogo. Câmeras. Ón. O bolo. Uhn. Ahn. Ó. Humn, tá. São as pessoas que estão no jogo, né? Qual que é isso mesmo? Câmera um, câmera dois. Você. Aqui é você, ó. You. Aqui, ó. You. Clica aqui em You. Humn. Pra ver o que acontece. Câmera disabled. Câmera desligada, né? Desativada. E o Will é você Você não está vendo nada? Está no escuro? Que loucura maluca Eu quero entrar na coisa Deixa eu ver Olha quem entra Não sei Se alguém sabe jogar esse jogo Por favor ensine Porque eu não estou sabendo fazer nada Você tem que procurar alguma coisa Cumprir alguma missão Encontrar mais balões Aqui são outras pessoas jogando Olha você Atravessou o teto Só pulei Só pulei Pulou em cima da cabeça Desse uso aqui que eu estou usando Ele pulou em cima da cabeça Desse uso que eu estou usando Desse bicho Aqui olha Pulei aqui Pulei bem Tentei agora Tentei sentado aqui Balomba legal Que jogo legal gente Não acontece nada no jogo É Meu pai é amigo Meu pai É o Fabio Espera aí Tem escrito alguma coisa aqui Deixa eu ver o que está escrito É Não, você virou Eu não tenho como ler Obrigado 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 For all your support and helping our game Até é o criador do jogo É o criador do jogo agradecendo Aqui nessa porta aqui Você está mandando ir para a cozinha Quatro da manhã Mas é quatro da manhã É o que está dizendo aí em cima Quatro Four Am Tem que ficar aqui até seis da manhã Seis da manhã É É porque eu jogo assim Entendeu? Eu jogo assim Tem que ficar até seis da manhã Ah Teleport Aqui ó Trabalho 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 em andamento Teleporte Nesse transporte Para O O Seja lá o que for Do urso Fred Ó Você mudou de ambiente Você agora está No lugar Onde tem A casa de festa Do Fred A pizzaria Do Five Nights Ah é a pizzaria? É Agora eu vou ficar lá Atrapalhando todo mundo Para os Outro Matronkis Atacarem É o que o Balloon Boy faz Essa é a função do Balloon Boy? É O Balloon Boy só fica assim Ele não dá susto Ah Ele só faz Ha 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 Ele também dá um hello Hello Eu pulo sentado Aqui ó O lugar de festa está para lá Eu pulo sentado Tem que entrar naquela porta ali Ó aqui Eu pulo sentado Meu Deus Que bizarro Eu pulo sentado Não é nem um pulo É um pulo Ele flutua Uhum Ele dá uma flutuada Mas eu pulo sentado Meu Deus Eu pulo sentado É a pizzaria do Golden Fetch Eu não sabia não Ó Pizzaria do Golden Fetch E aí você vai poder entrar aí Ou tem que pagar alguma coisa Ou sei lá Não tem que pagar nada Dar uma senha Não tem que pagar nada Gente Vocês vão lembrar Olha Atravessa a porta Todo mundo aí é fantasma Já é seis da manhã Então já acabou a festa E alguém acabou de morrer Que não fui eu Mas o Balloon Boy morre Claro Ó Eu acho que eu tenho um estilo de fecha Olha A festa de aniversário Ó Ó Ó Ali É o seu né É o seu Não É a sua máscara A sua máscara não é desse Não é desse Fred aí É E aqui o Black Fred Black É o O Black não sei o que O Fred Cadê? Onde que ele foi? Acho que ele entrou pra essa porta Aí Será que eu sei Ó Sete da manhã Pizzaria aberta Pizzaria open Onde que ele foi? Aí é o que? É a cozinha? É a cozinha Oi gente Eu gostei desse jogo Você não faz nada do jogo Você fica andando E aí tem um negócio Umas coisas Você vê um negócio Dá umas risadinhas Com umas merendas Olha o que eu vou fazer Olha o que eu Ó Agora Vou dar aquela risadinha Você vai conseguir dar risadinha agora? É Não Aí você Desabilitou a sentada Aí é o hello A left é isso aí A risada É Não tá funcionando nada Nada Você não Pera aí Deixa eu testar uma coisa Left Não Não Sei que funcionasse Ó Eu já sei o que eu vou fazer Balloons Spring lock Hand crank Número 4 Vou pegar Um cupcake Um cupcake Isso é um cupcake É É É o cupcake Da Tic Como é que pega a letra E né Deixa eu ver O comando pra pegar é no Roblox Não Só se apareceu É Ah é Eu não sabia No videogame eu sou muito velho e burro O que foi O que foi A porta é essa aí mesmo Ou fechou Eu já sei da sala Ah tá 9 da manhã Não aconteceu nada ainda Já estamos jogando aqui o que Deixa eu ver 4 5 6 7 8 9 5 horas de jogo E não aconteceu nada Nesse jogo eu estou vivo só por causa que eu sou animatrante Ah tá Então se você não é animatrante você morre Eu acho que sim Ah Só saiu do chão Só saiu do chão É Esses joguinhos de hoje em dia são muito Muito Peculiares O que é peculiares? Elas são diferentes dos jogos da minha época Vai Tem até os preços aqui Das pizzas O Bambu É linda a pizza Ele Ele é o que dá Ele Ele É Fica Ele Ele só fica Ele não jogou pra todo mundo É gente Esse jogo não acontece nada Eu vou ir pro palco A não ser que tenha Tem que esperar Dar de noite novo Pra acontecer alguma coisa Isso é o Balloon Boy cantando? Gostou? Não Tô horrível Eu sei Eu sei O Balloon Boy Não Balloon Boy É Balão Balão Boy Como seria em português O garoto balão O garoto bexiga Olha eu sentei aqui Pra comer aí Não Não Gente Só precisaria pra assustar Não É pra atrapalhar tudo E os dois Eles matem Serem Olha aquele ali O raposo Foxy O Zé Raposo É Foxy O Zé Foxy E aí o que é que tem Nas outras coisas? Você consegue entrar Nas outras casas? Deixa eu ver Você chama as pessoas Pra festa? Bora pra festa Ele anda engraçado Olha Entrou na casa dos outros Não tem nada na casa Não tem ninguém também Olha tem uma escada ali Esse é o jogo da casa Esse é o jogo da casa Eu acho que é o jogo do nada É o jogo de não acontecer nada Deixa eu ver se eu posso pular pela janela Pular pela janela pra quê? Ah não Eu tenho que pular no caminho Mas só que deixa eu tentar dormir Você vai tentar dormir? É Ah legal Um jogo que você dorme Ah não dá Não dá Sabia que não ia dar Sabia que não ia dar E animatronic dorme rapaz? Não Ele fica acordado de noite Sim E de dia? Ele fica desligado? Ele fica fazendo coisa Até as pessoas chegando de noite Pra eles matarem as pessoas que estão lá Na pizzaria De dia ele fica recarregando a bateria E eles ficam lá brincando na pizzaria E depois de noite eles matam as pessoas Que horror! Isso é jogo que as crianças gostam, né? Você pai que está assistindo esse vídeo Presta atenção Seus filhos estão jogando Porque esses jogos Esses jogos são muito doidos Eu assisto Eu não jogo Eu assisto Você não está jogando agora? Se bem que esse jogo não está acontecendo nada É um jogo que não aconteceu nada É Mas no Fortnite, eu vou dizer uma coisa É Você entrou na casa de outra pessoa? Uhum Entrei A casa é igual A mesma coisa Muito pouco criativa essas casas É Diferente Por visão Inclusive a posição é a mesma, né? É Tem tudo na mesma posição Sofá, televisão Na mesma posição 2pm Quer dizer Duas da tarde já Tem que esperar anoitecer Pra ver se vai acontecer finalmente Alguma coisa nesse negócio Olha Aquele coelho amarelo Está se mexendo ali Você viu? No meio da rua Olha Tu tem que entrar no carro, olha Entrar no carro? Pode entrar no carro? Ela pode Não, ela pode Ela entra era Só se apareceu Ela Se apareceu Não dá não Olha Gente Por favor Me ensina Como é que Abaixa no Roblox Abaixar? É Abaixar Aqui é pular, né? Não pula, né? Ah, pulou Ali, ó Tá vendo? O coelho amarelo lá? Aham Lá no fundo Isso é Sabe quem? É Springtrap Ah, Springtrap Qual que é aquilo? Um túnel? Um túnel É um túnel escuro Esse Springtrap, ó Olha, Springtrap Oi, Balloon Boy Agora está em mim de hoje A gente ficou em silêncio Ele é mais educado Sempre que alguém disser oi pra você Você tem que responder Oi, bom dia É uma forma de ser educado com as pessoas Mas eu vou entrar Não dá não? Não dá não Não dá não O túnel tá lá, mas não entra É o limite do universo do jogo Ah, mas só que eu tenho jeito de ir pra cima do túnel Como? Ó Aqui Qual jeito? Eu vou Deixa eu flutuar no meu pulo É, não tô Você pula, não flutua não Tá bom Eu vou tentar ir por aqui Não dá não Pera Só se você subir nessa cerca Ó, consegui subir pela janela Pera Ó aqui Aqui Eu pulei Ó Ah, fora Você tá afundando Mas é sério Eu consegui escavar Ficou parado na janela Ah, quase Eu afundei agora Mas eu afundei Vamos lá É outra porta, né É a porta da casa do vizinho Nossa, ele consegue ficar em pé Numa ponta de uma cerca E não se fura É o animatronic Não roubou Então não se fura É, não vai dar pra você subir na casa não Subir no teto da casa Ó aqui Oi Burlar É sua cara aí Sua cara Tem que se inscrever? 5 PM 5 da tarde Isso quer dizer o que? Ó, começou alguma coisa aqui Apareceu aqui embaixo Ó É, a lanterna e a máscara Do vizinho É, então agora Você pode pegar a lanterna e pegar a máscara A máscara do Fred Pra você sobreviver Ó, eu já tô com a minha máscara Pra eu sobreviver E dar o like E compartilhar E seguir a gente em redes sociais Tem que se inscrever? Volta lá pra casa de festa Pra ver o que tá acontecendo lá Vai tá rolando alguma coisa lá Não é possível? Pizzas... Pizzaria closing A pizzaria tá fechada Tá fechando Fechando Closing 7 PM 7 PM Eu tenho que entrar lá rápido É porque eu sou animado Que eu tenho que entrar lá Senão a pizzaria vai fechando Se não entrar Já fica lá de fora É E aquele golden flag ali Tá dando pipocadas Aí é o parquinho, né? Não é Você tá fechando Você consegue passar por aí? Hum, vai lá Por favor Deixa eu entrar Eu preciso entrar muito Que fio Vocês saberem A música do jogo é assim, tá? A música do jogo é assim? É, a música do jogo é assim Tô não assustador, né? Tá Entrei Ufa Ah, visão noturna Tem visão noturna aqui Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Eu preciso da lanterna agora Ah, é Que é a lanterna ali Ah Os bichos estão ligados agora Os animatrônicos Você tá enxergando? Tá tudo iluminado em sua frente? Tirei Qual é? Quando você passou alguém Entra em você Quero ir pra sala Eu achei a sala Eu achei a sala de segurança Cadê a sala de segurança? Cadê? Cadê a sala de segurança? Cadê? Gente, cadê a sala de segurança? Cadê a sala de segurança? Aí, tá aí Por aqui Tem mais gente no jogo Olha Foi em cima de você Aquilo ali? Foi Aquilo é forte Ele deu Mas foi em cima de você Ou foi em cima da pessoa Que tava ali? Foi em cima de mim Foi em cima do balanço Você tá indo errado Errado, rapaz Você tá indo pra parede É, tá aí Tô procurando A sala Tô procurando A sala de segurança Que entra em duas portas Mas aí Você tá voltando Pra sala Com o salão de festas? Tentando ir pra lá Ó, ó, ó Tá acontecendo lá O show O show ali Quero ver o show ali Você vai pro show, ué? É, quero ir pro show ali Quero ver como tá o show Não, quero ver Acho que quero ver Ah Dessa vez é O Fred Golden Fred Bonnie e Foxy no show Ah, quero entrar Eu quero encontrar aquilo agora Quero encontrar A sala do Foxy Cadê, gente? Que pisa do Foxy Hum Deixa eu ver É uma coisa roxa Esse é o canto da sala? Tô procurando Uma coisa aqui do Foxy O que? Que é onde que o Foxy fica Aqui é roxo Ah, deixa eu falar Ó Gente Eu vou dizer tchau O vídeo já tá muito rolando Então Se inscreva no canal Ative o sininho Agora você fala Agora você fala Você falou Se inscreva no canal E ativa o sininho E dê o like do vídeo É E gente O vídeo tá ficando por aqui mesmo Nesse jogo Não tem quase nada Pra fazer Bom, deve acontecer Alguma coisa agora aqui Com essa música De assombração aí Que tá rolando aí E não tá acontecendo nada Mas a gente também Não sabe por onde é que vai É Então, gente Eu vou deixar esse vídeo por aqui Por favor Escreva no canal Por favor E ative o sininho É E tchau, gente Até o próximo vídeo Valeu E ative o sininho